Durante toda a conversa, penso mais naquele bar do que em qualquer outro lugar. Os copos alinhados, meu lugar naquele canto, todas aquelas garrafas coloridas. O meu gelo no copo queimava. Mas descia muito, muito bem. Mas isso não vai acontecer de novo. Eu não vou beber mais. A bebida ferrou toda a minha vida. Desculpe, padre. Eu quero que me perdoe. Tudo bem, Dave. Como está sua esposa? A Anne? Você ama sua esposa, não ama? Sua vida está melhor agora desde que deixou o departamento de polícia. Eu acho que sim. E se você começar a beber outra vez, o que vai acontecer? Então eu vou perder tudo. Mas, sabendo disso, sabendo que você perderia tudo, que você perderia sua vida, seu negócio, e o respeito próprio, ainda assim, você quer beber? sim, eu quero. Está absolvido dos seus pecados. Vá em paz. Numa distribuição. Play Art. Prisioneiro do passado. Versão brasileira. Álamo. Porque, vocês achem lá, têm a ver... porque você perderia o seu chico. Então eu vou dar a ver. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto